E aí E aí E aí E aí Afez Estamos começando mais um Pod Minicast aqui No Youtube, diferentão Youtube, uns tutubes do Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todo mundo Isso aí, vamos Fazer o nosso programa de hoje aí Aqui no Youtube Para falar sobre o que, Marcelo? Sobre a rodada Sobre o jogo de ontem 8 pontos 8 pontos, diferença Um jogo surpreendente Surpreendeu? Me surpreendeu Eu tô surpreso. Em que sentido? Existem muitas formas de ser surpreendidos Eu tô surpreso porque eu não esperava Que o Flamengo fosse jogar tão bem Com tanto desfato. Eu esperava Porque eu tenho a teoria de que o time do Flamengo jogar bem Não é por causa do Gabigol ou do Arrascaeta E o João Jesus explica isso Então eu esperava que o Flamengo fosse jogar bem A dificuldade talvez fosse pra fazer um gol Com o adversário do Gabigol Ou de ter um... O Flamengo errou muito no último passe Se você parar pra analisar os principais lances O último passe foi um... Talvez o Arrascaeta em campo tivesse sido... Tire aqueles lances Que ele tem de... O Arrascaeta tem um problema muito de intensidade Mas tem uns momentos que ele tem uns lampejos Que ele acerta uns lances geniais Então talvez faltasse assim do jogo Um passe que ele tira da cartola e tudo mais Foi uma partida na época ruim do Everton Ribeiro Então faltou o último passe Mas o estilo de jogar Eu não duvidaria que o Flamengo ia continuar jogando bem Ia plantar seu estilo de jogo E sobrou vitinho, né? Faltou Everton Ribeiro e sobrou vitinho É, talvez a grande surpresa aí, né? Porque todo mundo esperava que ele fosse fazer o óbvio Que ia jogar mal E ele acabou jogando bem Olha só Ele foi mal no seu jogar mal, cara É... Como é que é? Ele é um cara bem... Ele... Como é que a gente fala? Ele... Ele surpreendeu a gente positivamente A gente... A gente espera que ele jogue bem Ele vai lá e jogar mal E agora que a gente tá esperando que ele jogasse mal Ele sempre decepciona A questão é essa Ele tá sempre pronto pra decepcionar A gente tava aqui Na expectativa dele de jogar mal Decepcionou mais uma vez Decepcionou por positivo Mas... É... É bom pro Flamengo e ruim pra avaliação dele Porque aí todo mundo esperava A gente pensava assim Pô, o que esperava o vitinho no próximo jogo? Entendeu? O vitinho sempre decepciona A gente acha que ele vai jogar A gente torce por ele e joga mal Sempre decepcionando Agora a gente já tem certeza que ele vai jogar mal E joga bem Agora a gente já não sabe mais Provavelmente ele nem joga o próximo jogo A gente tá nessa Será que ele vai jogar bem? Vai jogar mal? Não vai nem jogar Porque ele sempre decepciona É... Ele dá um jeito de decepcionar O que sempre tem que... Sempre vai ter que ter o mistério aí Aí no próximo jogo A barca ele nem escala ele E a gente fica aí Agora eu não sei como é que vai ser o próximo jogo O que esperar? A gente tá nessa expectativa Se ele vai jogar ou não E a gente se decepciona mais uma vez Que ele não joga, por exemplo É... O vitinho sempre decepcionando Impressionante Mas piadas da parte Jogou muito bem o vitinho Né, cara? É a partida É a partida Que tá faltando pra ele Né, cara? Tá faltando Sim, eu falei muito Eu falei várias aqui Já falei várias vezes aqui Falei no YouTube também Falei que o vitinho Tá no YouTube Exatamente É porque eu tô confuso agora Já não sei onde eu tô que eu tô É... Eu falei várias vezes Porque o vitinho Ele pode ainda ser bem aproveitado Se ele recuperar um pouco E eu acho que Jesus aí Como é um mestre dos milagres Aí acaba Jesus do nosso lado Pois é Mais algum outro jogador Que você surpreendeu aí? É... Negativamente ou positivamente? Negativamente Você entendeu Eu achei uma partida abaixo Você achou tão ruim assim? Cara, eu achei a partida Ele distorou do resto do time Eu achei que ele jogou mal Mal, provavelmente Mal Tipo, nota zero Não Só que eu acho que o time Jogou muito bem E ele distorou Acho que ele ficou bem abaixo Do resto do time Acho que o Renier Teve alguns erros É normal A gente não pode cobrar A gente tem que lembrar Que o moleque tem 17 anos E tá começando agora Pois é É normal ele errar alguns lances A gente tem que ter muito cuidado A gente já falou várias Às vezes pode ficar Sobre queimar jogadores E tudo mais Então Eu acho que ele errou Alguns lances Lances que Jogador maduro Jogador experiente Não erraria Mas Então significa Que ele tenha jogado mal Aí o gol dele Coroou a atuação dele Então Não tem críticas Não tem críticas a fazer Mas uma brilhante partida Do Gerson Discutivo Muito bem E não só pelo gol O Arão O Arão tá numa fase incrível O Arão que era outro Que já tinha como Era costumeiramente Jogava mal A grande característica do Arão Era jogar mal Agora tá aí Surpreendendo todo mundo Jogando bem Exatamente Não E o Arão Cara Pode falar o que for Pode Guardar mágoa Do que for Do Arão antigo Podemos dizer assim Mas Hoje ele é O volante da bola de prata Antes da revista Pela cara Agora da ESPN E Da posição Ele é o bola de prata Como volante E cara Muito merecido Ele tá fazendo Um campeonato Ele tá entre os 10 Os 10 melhores Do campeonato Pela bola de ouro Do ESPN Onde estão os ateus agora E merecidíssimo A partida do Arão Cada partida É melhor que a outra Ele tá melhorando muito Talvez Eu falava que Ainda não Mas hoje eu já acho Que ele tá melhor Do que o Arão De 2016 Que ele jogou muito bem Em 2016 Naquela Ah Muito melhor Eu tinha minhas dúvidas Se ele tava realmente melhor Hoje eu já não tenho mais É a melhor temporada do Arão Desde que o Jesus chegou Impressionante Impressionante E vocês aí Que no ano Queriam tirar o Arão Ah porque o Flamengo Tem que jogar com Kiko Eija Diego A Vitor Ribeiro Tira o Arão agora Tira o Arão agora Onde é que vocês estão agora Cadê vocês agora Seus Pede o Diego agora Se bem que com a lesão Do Arrascaretas Se o Diego voltar Você não seria tão mal não Falei isso hoje Mas E aí O Flamengo Mais 3 pontos Eu De certo Imaginei que fosse haver Mais dificuldade no jogo Mas o Flamengo Deitou e rolou O Flamengo conseguiu Com a derrota Do Palmeiras E acabamos aí Estamos aqui a 7 8 pontos 8 pontos 7 8 pontos 47 Para 55 Eu não esperava Todas as dificuldades Não pelo Flamengo Não pelos desfalques Mas Pelo Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Está numa sequência Muito ruim E Fico muito feliz Que eles tenham ajudado A gente na rodada passada Fiquei tropezando o Palmeiras E Se parar pra pensar O Palmeiras Não está nas melhores O Jorge Depois do jogo De quarta-feira O Jorge Deu a declaração Dizendo que O Palmeiras Tem que parar De pensar no Flamengo E Dessa cutucada Com o Jorge E cara Não está errado O Palmeiras Está olhando muito Para cima E o pessoal Embaixo está chegando O Santos já passou Então eu acho que Eu não estou dizendo Que o campeonato Já está ganhando Pelo Flamengo Lá na Diz O Flamengo Mole perde Mas hoje A briga do Palmeiras É muito mais Olhando para baixo Do que olhando para cima Hoje E eu comentei Só completando Para mim O principal adversário Do Flamengo Hoje é o próprio Flamengo Sem dúvidas Sem dúvidas O Flamengo Só tropeça Para ele mesmo Agora Porque Se a gente parar Para pensar O Flamengo Passou por cima Dos principais adversários Na ponta da tabela A gente Jogou e jogou Bem melhor E ganhamos De todos Passar a informação Aqui Então A gente tenta Não se delongar Muito nesse podcast Pequeno Mas O Flamengo Ele só não ganhou De quatro times De um campeonato De todos Que ele jogou Ele já jogou Com todos Então no segundo turno Então jogou Conta todo mundo Ele só não ganhou De quatro times Desses quatro times Três o Flamengo Ainda vai jogar De novo No segundo turno Então o único time Que o Flamengo Não tem mais como Ganhar no campeonato É o São Paulo Empatou lá em 1x1 Empatou no Maracanã 0x0 Os outros três times O Flamengo Ainda joga no segundo turno E pode ganhar Sem ter ganho no primeiro Os times são O Corinthians Que foi 1x1 lá O Gabigol fez o gol E acho que foi o Gil Que fez o Corinthians Não lembro agora O Flamengo Não ganhou do Fluminense Um dos próximos adversários Da gente Foi 0x0 No primeiro turno E o Flamengo Não ganhou do Bahia Foi 3x0 Para o Bahia Lá no jogo Na Fonte Nova Esses três times O Flamengo Não ganhou no primeiro turno Mas pode ganhar no segundo Que ainda joga Só o São Paulo Que o Flamengo Enfrentou E não ganhou E não vai ganhar Não tem mais jogo Então o Flamengo Pode ser campeão E ganhando de 18 times Impressionante Sim E dos principais concorrentes E ganhamos Fora esses quatro times O Flamengo É de todo mundo No campeonato Pois é Inclusive Pois é Se a gente considerar O critério dos gols Fora de casa Só para fazer uma brincadeira O Flamengo tem Até agora Todos os jogos Do segundo turno O Flamengo ganhou O confronto direto Contra todos os times De pegar ida e volta No campeonato brasileiro Ele ganhou O Cruzeiro Ele ganhou os dois jogos Se você pegasse Os confrontos Primeiro e segundo turno Como ida e volta O Flamengo teria se classificado Contra todas as equipes Até agora Até inclusive Até o São Paulo Que o Flamengo Patou lá em 1x1 Patou aqui 0x0 Então Até contra o São Paulo Ele teria Se classificado Se fosse mata-mata Impressionante Até agora O Flamengo Melhor que todo mundo Vai ser difícil Só atirar E reverter contra o Bahia Contra o Bahia Vai ser um pouquinho Difícil 3x0 Mas Sei não Vai aí Mete um 4 Para se vir Eu acho difícil Não porque o Flamengo Não tem a capacidade De meter 4 Qualquer um Mas é porque o Bahia É um time que Joga bem O Bahia é um time É um bom time Desses times pequenos Que vem jogando bem No campeonato O Bahia é um bom Um time desse O trabalho do Roger É surpreendendo também E Uma coisa que eu comentei lá No pontuando É que É bom É interessante Para o Flamengo Ter outros times Disputando entre si Que nem o Santos E o Palmeiras O Internacional O São Paulo Ali Na briga Coríntia É importante Para que eles Não dispute só Contra o Flamengo Que nem o Palmeiras Que no Jorge falou O Palmeiras Precisa parar De olhar para o Flamengo Exatamente por isso Porque é importante Ter essa briga Para que eles Tirem pontos Entre si também Não só o Flamengo Ficar com a responsabilidade De impedir Que eles pontuem Também Tem três jogos Do campeonato Agora Até Até o jogo Contra o Grêmio Na Libertadores São três jogos Se o Flamengo tropeçar E quando eu falo Tropeçar Não necessariamente É perder Pode ser um empate Se o Flamengo tropeçar Não seria anormal O primeiro É contra o Atlético Paralense Fora Esse jogo De todos É o mais Provável Que não ganhe Pelos desfalques Pela forma de jogar Até o Paranaense Para ser fora de casa Mesmo que o Flamengo Perca esse jogo Para mim Está Aceitável Está ótimo Para mim tem quatro jogos Até o final do campeonato Que o Flamengo Pode perder Que eu não vou Fazer Nenhum estardalhaço É o Esse jogo agora É o jogo contra o Grêmio No Returo Que é fora de casa Lá no sul O Flamengo pode perder O normal perder para o Grêmio lá Eu fico de palavras De Abel Braga E Nas últimas rodadas Palmetas e Santos Tanto Nos dois jogos Fora de casa Mas eu Eu particularmente Acho que No jogo contra o Palmeiras O Flamengo já vai ser campeão Acho que não chega Até aquela rodada Esses quatro jogos O Flamengo perder Não é Nada Absurdo Tá E se o Flamengo ganhar Todos os outros jogos Perder esses quatro O Flamengo vai Se fosse um E pelo menos E pelo menos Mantém oito pontos Se não abrir mais Porque não tem como A distância diminuir Com o Flamengo ganhando tudo Então se ele ganhar Os três jogos Ele vai Sessenta e quatro E pelo menos Mantém oito Se não abrir mais Mantém oito Se todo mundo Se algum Ou Santos Ou Palmeiras Também ganhar Todos Se eles tropeçarem É abrir até mais Do que oito E aí o Flamengo Estaria na Vigésima Oitava rodada Deixa eu confirmar Não Seria na Vigésima Sétima Com sessenta e quatro Pontos Eu acho que o Flamengo Iria com um jogo Contra o Grêmio Praticamente campeão Brasileiro Sessenta e quatro Pontos Vinte e sete jogos Faltando onze ainda Sabe Pelo que a gente Tem de campeonato Brasileiro mesmo De pontuação Que o campeão Costuma ter E tudo mais Pra mim ele já chega É É Virtualmente Campeão Digamos assim É Eu vou deixar pro pessoal Aí Gonzaga Comentar Quem estiver ouvindo O programa aí Comenta Embaixo Em qual rodada Você acha que o Flamengo Vai ser campeão Você pode dizer Olha aí Não Você pode dizer Se você achar que não vai ser campeão Que vai acontecer alguma coisa Alguma tragédia Você bota Pra mim não vai ser campeão Ou então Acho que vai ser campeão na última Eu tenho meu palpite Claro A gente tá Dizendo Se o Flamengo Mantém o jeito de jogar Porque se o Flamengo Mantém o jeito de jogar Ele pode até perder um jogo Jogando bem e tudo mais Agora Se ele manter o jeito que ele joga Ele não vai perder o campeonato O Flamengo só vai perder o campeonato Se ele começar a jogar mal Começar a tropeçar Jogar mal mesmo Ele vai perder Jogando como tá jogando Ele pode perder um jogo ou outro Ele vai ser campeão Então Se o Flamengo Mantém o jeito que tá jogando Em que rodada Você acha que o Flamengo Será campeão A minha aposta Você pode falar só depois Gonzaga A minha aposta É a 35ª rodada Flamengo e Ceará No Maracanã Será campeão Nessa rodada Talvez eu mude Meu palpite Você vai ser legal Se o Flamengo Aprende mais vantagem Mas eu acho que será Nesse jogo Não, mas se for no jogo anterior Por exemplo 34ª Flamengo e Vasco Mano também é do Flamengo O que é mais gostoso ainda O que é mais legal ainda Então eu fico com esse Você fica com esse É, pô O jogo anterior ao Flamengo e Vasco É só a gente lembrar No primeiro turno Na sequência É o Flamengo e Grêmio Em Porto Alegre Acho que esse jogo O Flamengo não ganha Não tem como a gente dizer O Flamengo vai ser campeão Até porque o Flamengo Não vai ganhar todos os jogos É ilusão achar que o Flamengo Na 24ª Vai ganhar 14 jogos E fazer 90 e tantos pontos Não vai É, provavelmente o Flamengo Vai empatar muito Vai empatar um jogo Vai empatar um jogo Perder outro Acontece Geralmente Nos últimos anos De pontos corridos O campeão tem tido 5 derrotas O Flamengo tem 3 Então vai perder um jogo Vai empatar o outro Normal Então esse jogo contra o Grêmio É um jogo bem provável O Flamengo não ganhar Então o provável É que o Flamengo Seja campeão Na 34ª 35ª Se ele tropeçar muito Aí 6ª ou 7ª 36ª 37ª Nesse momento Pelo que vem apresentando Eu acredito 35ª Você aí pode comentar Embaixo Qual rodada O Flamengo vai ser campeão Qual jogo e tal É isso aí Bom Se você quiser Ouvir mais Podcasts Você pode entrar lá em FlamengoCatch.com.br E nos ouvir nas plataformas Diversas aí Spotify Cashbox Google Podcast iTunes 1 inscritos Estamos aí Menos de 1.000 inscritos No podcast No Spotify Que comemoramos hoje Mas é isso aí galera Valeu É nóis Vamos aí Flamengo aí Segue o líder E acabou 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 Nosso Podminicast Falou pra vocês Tchau